. . . . . . Daqui o vosso mano Eduardo Dalla a.k.a. Macafelho de Dó. Olha, a essa altura já estamos aqui prestes mesmo a sair. Prestes a dar o remate final da nossa manifestação. Vamos nos concentrar já aqui, não é? Como vocês podem ver aqui, reta final. Como vocês podem ver aqui o pessoal. Pega nas bolas dele. Pega nas bolas dele. Ele está saindo aqui, hein? Tem que ver que fazer o que é. Como então você é? Quem quero dar teto? Pega nas bolas dele! Pega nas bolas dele! Pega nas bolas dele! Ele está saindo aqui em... Saco de arroz 15 mil e 200, chata faca! Saco de arroz 15 mil e 200, chata faca! Saco de arroz 15 mil e 200, chata faca! Saco de arroz 15 mil e 200, chata faca! Saco de arroz 15 mil e 200, chata faca! Saco de arroz 15 mil e 200, chata faca! Resistencia!